Sobe o índice de inadimplência. Aumenta a quantidade de nomes em cadastros de restrição de crédito, como o SPC. Saiba em que casos pode ser ajuizado uma liminar para limpar o nome. Acompanhe. Toda vez que você tem dúvidas se a cobrança daquela dívida está correta ou não, para preservar a integridade do consumidor, é normal que sejam concedidas liminares a esses consumidores até o final da discussão. O entendimento judiciário é que, uma vez concedida liminar, não há prejuízo para o credor, porque se realmente houver a dívida, o nome vai ser novamente inscrito e a cobrança continuar existindo. Então, na verdade, é sim concedido muitas vezes a esses liminares. Os casos mais comuns se referem exatamente à dúvida existente em torno da dívida discutida pelo consumidor. Se o consumidor conseguir demonstrar para o juiz, para o magistrado, que existe essa dúvida na cobrança, o magistrado, muitas vezes, concede essa liminar. Então, é fundamental para que seja concedida uma liminar, primeiro, que o consumidor comprove que exista dúvida sobre a cobrança e, principalmente, ele mostra que trará prejuízo à sua pessoa, a manutenção do seu nome, num cadastro de consumidores. Primeiramente, esse consumidor tem que confirmar se há a inscrição indevida. Portanto, ele tem que ir a um cadastro de consumidores, buscar um extrato para ver se realmente há essa inclusão. Uma vez munido desses documentos, o consumidor tem duas saídas. Ele pode ir ou ao juizado ou à justiça comum. Lembrando que, no juizado, ele pode ir sem o auxílio de um advogado, se a causa for até 20 salários mínimos. Acima disso, ele precisa de um advogado, bem como na justiça comum. Desembargador, tem essa questão aí do crédito ao consumidor, mas tem também o caso de protesto, antecipação de tutela em caso de protesto. Como é que funciona? Funciona em que o devedor diz que aquela duplicata, aquele título de crédito não é devido, então ele quer evitar o protesto e, para tanto, ele oferece uma garantia em dinheiro ou em bens. E, com isso, o juízo pode suspender o protesto. Nós estamos falando aí sobre medidas urgentes e, cada vez mais, o judiciário está abarrotado de processo. É uma saída para a população, essa questão de sempre buscar o judiciário para medidas urgentes, ou é uma saída que é específica, momentânea para cada tipo de problema? É momentânea, mas nós, da função judiciária, gostamos desta provocação, sinal de que a população, que o cidadão, confia na justiça brasileira, porque, senão, ele resolveria de outras maneiras.